Olá cheirosos do YouTube, quem fala é o Luiz Jordão e olha só galera, trouxe pra vocês hoje aqui no canal um vídeo muito bacana de algumas oportunidades, tá, pra vocês, de perfumes bombásticos com preço super barato. Então assim, eu andei testando algumas fragrâncias da marca In The Box. Primeiro, né, chegou um perfume pra mim aqui, eu fiz uma experiência e tal, achei legal. O primeiro que eu recebi foi o Ultraman, que é o inspirado no Ultramale, fiz a resenha dele e tal, o pessoal gostou, muita gente também já usava, comentou, enfim. E aí eu decidi trazer mais alguns outros perfumes, então, de maneira secreta, né, eu não divulguei isso em unboxing nem nada, eu recebi aqui alguns perfumes da In The Box pra testes pessoais meus, um deles era o He-Man, que é um inspirado no Amen de Mugler, o outro aqui é o The Gentleman, que é inspirado no Only Absolute, e o outro é o perfume Sweet Tobacco. E juntamente com o Ultraman aqui, eu trouxe pra vocês as minhas impressões de alguns perfumes bombásticos da In The Box. Vou falar um pouquinho de cada um deles e o vídeo hoje vai ser bem bacana. Então, sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai! Se você é apaixonado por perfumes importados e nacionais, não perca mais tempo, deixe já o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe no seu Face, no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, inscreva-se aqui no meu canal pra ficar ligado em vários conteúdos e novidades que eu posto todos os dias, beleza? Ative também o sininho de notificação, tá aqui embaixo, ó, pra ficar ligado nas novidades e receber, né, quando eu posto vídeo aqui no YouTube, beleza? E me segue também lá no Instagram. Quem me segue no Instagram já sabia que eu ia postar isso, já postei lá alguns stories, bastidores dos vídeos, algumas coisas bem legais, tá? Então vale a pena me seguir sempre, lá tem sorteio exclusivo também pra rede social, é bem legal, tá bom? Pessoal, sem mais delongas, bora começar aqui, tá? Então assim, gente, fora esses perfumes aqui, eu estou também com alguns outros perfumes da In The Box, tá? Estou aqui, já vou falar pra vocês, com o Owl Sovage, que é o inspirado no Sovage, com o Neroli Portofino e com o lançamento deles da Chanel, que é o O Extreme lá, o Chanel Allure Home Sport Extreme, né? Não consegui abrir ainda as caixinhas desses aí, tá? Chegou assim, tudo de uma vez, eu fiz um pedido lá com eles pra conhecer algumas coisas. Primeiro eu recebi o Ultraman, como eu falei pra vocês no início do vídeo, fiz a resenha, pedi também um pra Dani, pra minha esposa, ela adorou, ela vai levar pro canal dela também, eu quero trazer aqui pra vocês, e o creme, né? O creme hidratante é muito top, galera. Textura bacana, hidrata bem a pele, o cheiro também fixa muito bem, projeta muito bem. Então decidi trazer pra vocês mais algumas coisas, eu não fiz grandes testes, tá? Depois eu quero trazer pra vocês a resenha, mas já tenho meio que a minha opinião formada, até anotei algumas coisinhas aqui pra falar pra vocês, do que eu achei dos perfumes mais bombásticos da In The Box, tá? Vamos começar então aqui pelo Ultraman, que foi o cara que eu já fiz resenha, esse daqui eu consegui até usar um pouco mais ele e tal, ó, já tá até um pouquinho mais baixo, mas assim, esses perfumes bombásticos nem dá pra borrifar tantas vezes, e ainda não chegou mesmo o inverno, assim, pra poder utilizar mais vezes. Então fica aqui já até algumas dicas aí pra outono e inverno, temperaturas mais frias que estão começando a chegar, ou pra galera que mesmo no verão quer um perfume bombástico pra chegar chegando, pra ir pra balada, tá bom? Olha, esse cara aqui que é o Ultraman, gente, ele é muito parecido com o Ultraman, eu fiz a resenha comparativa dele tem mais ou menos uma semana, se você não assistiu, inclusive assista lá. A única diferença, praticamente assim, vamos dizer, que eu falo isso no vídeo, é que na abertura ele não é tão frutado, ele até tem aqui a nota de pera, aquele lado mais frutado, só que não tanto quanto o Ultraman. O Ultraman, ele predomina por umas duas horas, ainda um pouco mais fresco e frutado. Esse cara já começa de um lado mais da evolução do perfume, o lado mais da baunilha, da canela, o lado mais ambarado, o lado mais adocicado. Então ele é um perfume mais açucarado, mais explosivo, já desde a abertura, tá? Ele começa meio que pela evolução já do Ultraman, beleza? Cara, muito bacana, é um perfume que eu considero jovial. Então pra molecada que quer um perfume pra balada, vamos colocar assim, eu acho que ele é um perfume, vamos dizer, de 14 a... até menos, né? Vamos dizer, de 12 a 30 anos, tá? Eu acho que ele é um perfume legal pra essa faixa etária, quem curte baladinha, balada bem mais jovem mesmo, é uma opção muito legal. Eu trouxe pra vocês aqui também alguns perfumes bombásticos que eu considero um pouco mais maduros, tá? Então, pra começar, foi esse daqui, que é o Ultraman. Já falando um pouco desse outro tema, eu trouxe um perfume aqui, gente, que é incrível, que é o Sweet Tobacco. Esse cara é o perfume bombástico com cheiro de rico. É o perfume bombástico já mais maduro, pra aquele cara acima de 25 anos, já mais bem resolvido, que quer uma fragrância extremamente bombástica, que chame a atenção, mas que ao mesmo tempo traga um pouco, né, de um homem executivo, de um homem que sabe onde quer chegar. Esse cara aqui, gente, ele é inspirado no Tobacco Vanilha da Tom Ford e é impressionante, ele tem um toque muito mais açucarado, mais doce, né? A palavra Sweet é doce em inglês, né? Um lado mais melado, mais açucarado, mais docinho. E menos aquele tabaco tão pesado do próprio Tobacco Vanilha. Eu vou borrifar ele na minha pele aqui, ó. Esse cara, com certeza, eu gostei tanto dele, que eu quero mesmo trazer uma resenha pra vocês. Olha, é impressionante como esse lado do mel, parece que é mesmo realmente mel mesmo, né? Baunilha, a baunilha tá muito evidente aqui também. Eu nem sei, na verdade, se ele tem mel na composição. Eu anotei algumas coisinhas aqui das notas, mas se não for mel, é uma sensação melada, melada, uma sensação açucarada, que pode ser que venha também através da baunilha. Ele tem muito presente também aquele toque das frutas secas, tá? Bem evidente também. O cacau aqui tá muito, muito presente. E ele tem um toque mais amendoado, que eu não sinto no Tobacco Vanilha, que vem através da fava tonka, tá? Tô sentindo muito evidente agora a fava tonka. Ela traz um lado mais amendoado. Então, assim, ele é um perfume mais açucarado, mais docinho, não tão difícil igual o Tobacco Vanilha, que tem aquele tabaco tão intenso, né? Na abertura aqui, é tipo, ame ou odeie. Eu acho que esse perfume, ele é até um pouco mais fácil de agradar do que o Tobacco Vanilha, que ele é tão intenso, né? Justamente por conta do Tobacco, nas três primeiras horas. O Tobacco Vanilha, após três, quatro horas, quando cai um pouco o tabaco e entra um pouco mais justamente a baunilha e o cacau, ele fica mais fácil, mais agradável, né? A abertura dele vem muito cravo e tabaco. São duas notas que são bem intensas. Eu amo, sou apaixonado, mas tem quem ache muito, muito intenso, tá? Então, nesse perfume aqui, ó, eu sinto também o cravo, tá? Mas o principal aqui que cai um pouco é justamente o tabaco. Ele é bem mais sutil, bem mais tranquilo e vai um pouco mais pro lado mais adocicadinho da baunilha, do cacau. O lado mais açucarado e adocicado do perfume. Gostei muito, quero depois trazer pra vocês a resenha completa. E esse aqui é um perfume, tá? Ambos aqui são perfumes bombásticos. A fixação desses caras aqui foi surpreendente, assim, na minha pele. Esse cara, pra ser bem modesto, que é o Ultraman, voltando um pouquinho aqui, vai fixar tranquilamente por oito, nove horas, tranquilamente, tá? Sem, assim, exagerar. Sendo bem modesto. Esse suíte de tabaco, também, oito, nove horas. Gente, fixações incríveis, tá? Ainda mais por ser perfumes que tem um preço bem mais em conta, galera. Você vai pagar algo em torno aí de noventa reais, em média, tá? Esses perfumes aqui. Achei muito legal, adorei conhecer a Indebox. Realmente, eu não conhecia, não falava nada sobre Indebox nesses dois anos de canal. Mas muita gente me pedindo aqui, vocês, principalmente inscritos, me pedindo direto. decidi trazer e gostei. Fiquei muito feliz com o resultado que a marca trouxe pra gente, tá? E olha só, galera. Temos aqui mais dois perfumes. Vamos aqui para o The Gentleman. Ele está aqui na minha pele. Dos perfumes bombásticos, esse daqui foi o mais tranquilo, entre aspas, tá? Não achei ele extremamente bombástico, mas ele é um perfume, sim, marcante. Com fixação também tranquilo, de sete horas, oito horas. Projeção também bacana, de duas horas, moderada, vamos dizer assim. Ele não é extremamente bombástico, mas trouxe ele também aqui, porque eu achei legal falar um pouquinho, tá? Vou borrifar novamente aqui na minha pele, apesar de já estar usando ele hoje. Uau, gente, esse perfume é muito bacana. Ele é esperado no Givenchy Gentleman Only Absolute. E eu sinto aqui, principalmente, um toque bem especiado, tá? Bem temperado. Açafrão, noz moscada, canela, um toque bem quente, bem especiado. É um perfume que eu considero muito bacana pra noite, pra encontros, tá? De todos os que eu falei aqui, esse daqui é aquele baladeiro noturno, mas pra um encontro mais certeiro. De repente, até mesmo, uma baladinha mais romântica, tá? Alguma coisa assim, um jantar, ou aquela balada que você sabe que vai rolar um after, né? Que você sabe que vai estender um pouquinho depois, né? Pra algo mais romântico, enfim. Então tá aqui, tá? Ele é um perfume sim pra balada, mas uma coisa um pouco mais introspectiva. Não é um perfume tão extremo, igual os que eu vou mostrar, igual os que eu mostrei aqui e o que eu vou mostrar daqui a pouco, beleza? Muito top. Eu gosto de perfumes assim. Vou usar ele pra sair com a minha esposa, com a Dani, pra um jantar. É um perfume bem romântico, bem bacana. Achei super legal, tá bom? Vamos aqui para o último e eu considero aqui, se não o mais bombástico, no mesmo páreo aí de suíte, tobaco e ultraman, é o perfume He-Man, galera. Esse cara é um inspirado no perfume A-Man de Thierry Mugler. E eu achei uma coisa muito positiva nesse perfume. Eu tenho o perfume A-Man, vou até borrifar ele aqui também, ó. Eu tenho o perfume A-Man e é um perfume que eu tenho dificuldade de usar, eu quase nunca uso ele, porque ele é muito, muito, muito pesado. E esse perfume aqui, galera, apesar de ser bem pesado também, é uma leitura muito mais tranquila do perfume A-Man. É como se você pegasse o A-Man e criasse uma versão tipo o A-Man Lô, sabe? Ou A-Man Summer, sei lá. Alguma coisa que fosse uma leitura um pouco menos, tá? E tá muito ok ser menos, porque o A-Man é um perfume que, cara, é tipo ame ou odeie, que é muito difícil mesmo usar. Tem que ser um dia bem frio, uma ocasião muito específica. É um perfume muito, muito bombástico. E aqui, a gente tem um perfume bombástico na mesma proporção. A gente tem o patchouli em muita evidência. A gente tem aqui o café torrado também, muita evidência. O coentro, a lavanda, aquele toque meio verde também, o patchouli, etc. Uma pegada frutada na abertura. bastante mel, bastante caramelo, bastante baunilha. A gente tem aqui aquela bomba gourmand que a gente encontrou no A-Man. Mais uma leitura um pouco mais tranquila. Ele não é muito mais tranquilo, mas é um pouco mais tranquila. É como se você, como eu falei, como se você tivesse uma versão Lô. Uma versão, né, um pouco mais suave, um pouco menos bombástica. Mas ainda assim, galera, fixou na minha pele esse cara tranquilamente 12 horas. Estou sendo bem modesto falando 12 horas. Pode ser que fique até um pouquinho mais. Projeção também, gente, 2 horas e meia, 3 horas de projeção bombástica, de projeção muito intensa. É um perfume que eu recomendo no máximo umas 10 borrifadas pra exalar muito, pra chamar muita atenção, tá bom? Galera, eu falei um pouquinho aqui dos perfumes bombásticos da In The Box. Não trouxe tantos detalhes pra vocês porque eu não fiz resenha, não parei pra sentir, pra estudar, pra comparar de fato com os originais, mas prometo que vou trazer pra vocês e gostaria que vocês deixassem nos comentários, fora o Ultraman, que eu já fiz resenha, desses perfumes aqui, quais vocês querem que eu fale primeiro no canal? Sweet Tobacco, que é o do Tobacco Vanille, o He-Man ou o Gentleman, da Givenchy? Deixem aqui nos comentários qual dos três vocês querem que eu faça a resenha, aí sim com mais detalhes, comparação, pegando o original, colocando lado a lado, falando as diferenças, semelhanças, fixação de um, fixação do outro, projeção de um, de outro, com mais detalhes, tá? Hoje foi uma explicação mais rápida, mais resumida e até mais básica, mas de forma geral, falando um pouquinho de uns bombásticos aqui que eu gostei muito da In The Box, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande beijo no coração e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!